o o o o o Ela é demais! Jardim da chugipai, ela é maravilhosa! Jardim da chugipai! Ela é maravilhosa! Ela é maravilhosa! Jardim da chugipai! o que estou? por um quarto palco de aqui rau e abraço outro vai e gabiado por um quarto palco de aqui rau Eu vou usar o meu celular. Eu vou usar o meu celular. Eu vou usar o celular.